É isso, Kleber campeão da 14ª edição! Mário, sério, faça muito, mas muito, muito barulho para a Luiza, Mário! Muito obrigado, eu agradeço por poder ouvir essas poesias, tá bom? Muito obrigado! Então é isso, o Kleber foi o campeão dessa edição, então ele é bem classificado para o Circuito Paulista Pela edição especial do Circuito Paulista, demorou? Eu quero! Quero falar uma coisa! Obrigado a quem fez barulho, levou a mão pela presença de vocês aí, pela força de vocês sempre comparecendo no Instagram Por favor, pesquisem a página lá em Santos Andradas, curte lá, compartilha com a galera Compartilha que a gente está inscrito no Circuito Estadual e que está valendo a corrida já Serão 5 edições, mais uma grande final com 5 campeões E antes de finalizar, eu queria dizer para vocês que o movimento que a gente faz na rua, ele tem sempre um intuito Ele tem sempre um intuito, seja político, moral, individual, de desabafar, de trocar Ele sempre tem um intuito e esse intuito, seja político, moral ou pessoal, enfim, ele tem que ser respeitado A gente não pode fingir que não está deslegitimando a fala do outro com a nossa fala, às vezes, porque a gente está E a gente precisa debater mais sobre isso, porque o movimento de rua, ele tem um intuito, que é o diálogo, que é a troca E a gente precisa pensar além das entrelinhas, precisa pensar além de rodas e ronês, porque tem muita coisa acontecendo E antes de ir embora e finalizar, eu queria compartilhar uma poesia com vocês, que se chama Direito E é uma releitura do texto da Juíza... Eu esqueci o nome da Juíza... É da Juíza Amaral, eu esqueci o primeiro nome dela É uma releitura do texto dela, que eu fiz de uma forma poética para ficar mais interativo Mas por favor, prestem muita atenção em cada palavra, com gentileza Quando eu olho nossa trajetória, vejo derrotas e vitórias no recinto Vidas tragadas pela máquina do ódio, e não me engano quanto ao cheiro de cinto É sangue velho ressecado por trás de cada direito citado no artigo 5 Ouço o choro das pistas guerreiras que viram filhos e filhas morrerem sem paz O nó causado por cada grito abafado nas câmaras de gás Esse cheiro de sangue podre é o atrito do açoite, é o que sobra dos restos mortais Direito é uma conquista, uma guerra travada entre bem e mal Custa suor, custa vidas no sentido mais literal Custa o estupro da escrava, o vergão de cada chibata custa fluido que tal Por trás de cada termo jurídico e cada vírgula estabelecida Existe o odor angustiante de carne humana apodrecida Direito é feito com os ossos do povo, com sangue velho e sangue novo A constituição foi escrita Quando janotas do parlamento revolvam direitos escritos com luta Cosmem na cara do povo a manutenção dessa estrutura Direito é o olho no olho numa sessão de tortura É sombra nos porões do doicode na ditadura Seria através de uma prece, um cartaz, uma rebelião Todo direito traz feridas do ódio e da opressão Vem do útero colonizado, do sangue índio derramado Vem do ser indignado fazendo revolução E a nossa luta continua, acende, nossa voz é nossa arma Por cada ativista morto, por cada alma mutilada Quando um direito se concretiza, dá sentido e eterniza cada vida exterminada Aplausos 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 Aplausos